Enio, te prepara, Enio, que a gente vai trazer a sua orquestra pra cá e vocês vão ficar todo mundo junto aqui, misturado, igual o paneiro. O paneiro é a mensagem mais bonita que tem do Beiradão, é o paneiro, né? Que uma tala sozinha, ela não representa nada, mas a tala junta, ela forma um paneiro e a união faz a força. Jonassi, vamos lá então? Galera, agora com vocês, esse saxofonista aqui, que é sensacional, gente. Jonassi do Saxo é com você!